O Instituto Biad é uma instituição especializada no desenvolvimento humano, desde a prestação de serviços no âmbito clínico psicológico até o compromisso da educação em saúde mental dentro dos princípios psicoprofiláticos. A proposta de interdisciplinariedade do Instituto Biad une os conceitos de prestação de serviços e estudos nas áreas de psicologia, psicanálise, cultura e arte do Brasil e da Itália. O Instituto é também um canal de comunicação entre os profissionais da área de saúde em geral, tornando-se referência através de cursos e palestras. O objetivo do curso foi nós trazermos aqui para o Belo Horizonte a teoria das relações de objeto, que teve início com o Bellamy Klein e um com o Rosenfeld, que é o Kleinianos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL